O que aconteceu com nosso canal no Youtube, Zwanda? Pois é né, malditos porcos imperialistas, disseram que nosso conteúdo tem incitação ao ódio e pararam de monetizar. Mas o Estado Islâmico precisa desse dinheiro para financiar nossos atentados. Eu fiz a minha parte, tomei banho de Nutella quando cheguei a um milhão, cortei os cabelos com faca quente quando cheguei a dois, com cinco já tava comendo a moeba, e com oito pintei a barba de cor de rosa, mas de repente o dinheiro sumiu. Não foi queda de audiência? Não, sabe aquele vídeo dos alenses explodindo no mercado em Jerusalém? Rendeu vinte mil dólares, semana passada colocamos outro muito melhor, decapitando cinco soldados americanos, deu o dobro de view e pagaram zero. Absurdo, e a liberdade de expressão? Já era Jeff, é perseguição religiosa mesmo, eles falam que tem que ter conteúdo amigável pras famílias. O nosso é? Claro, nunca mostrei um peitinho no canal, quando aparecia algum nos vídeos depois da explosão eu botava tarja. Ai, e se a gente... A gente o que? Esquece ideia boba. Pode falar chefe. Vender produto? Genial, genial! E aí? Beleza, vendemos duzentos bonecos decapitadinhos e trezentas camisetas Bin Laden vive. E a meta de dez milhões de inscritos? Eu tô pensando em prometer uma virgem extra no paraíso pra cada um, que tal? Setenta e três em vez de setenta e duas? Arredonda pra cem. Isso aí, isso aí. Ideia pro próximo vídeo? Aconteceu nada essa semana, tava pensando em arrumar uma treta com algum youtuber judeu bombado. Treta sempre funziona! Tchau! 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 Tchau!